Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Breno Masi e estou aqui hoje num cantinho diferente da minha casa nova pra falar pra vocês um pouco sobre os primeiros 30 e poucos dias ou primeiro mês usando o meu novo iPhone 14 Pro, que está aqui. Então, bora falar um pouquinho sobre esse device, mas antes disso, queria pedir aquele momento básico, né? Dá o like, se inscreve, deixe seus comentários. Se eu esqueci de comentar alguma coisa nesse vídeo, se você queria saber, saber a minha opinião e principalmente compartilha esse vídeo pra chegar em mais e mais pessoas. Então, bora lá! Pessoal, vamos lá. A gente sabe que o iPhone, ele sempre é apresentado, né? Ele é sempre lançado oficialmente nos meses de setembro. E é aquela loucura pra você conseguir comprar o seu device. Muitas vezes você tenta comprar o seu telefone e não consegue. E esse iPhone 14, ele veio com diversas mudanças, né? Ele veio com várias melhorias, entre aspas, e algumas coisas também que são polêmicas que a gente vai falar aqui um pouquinho no vídeo. Eu peguei aqui alguns pontos, né? Que a imprensa ou a galera falava de melhorias que o iPhone 14 deveria ter comparado ao iPhone 13. E eu vou listar pra vocês uma a uma aqui e dar a minha opinião, sincera, depois de mais de um mês de uso nesse device. Será que vale a pena trocar o seu iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max pelo 14 Pro ou 14 Pro Max? Bora pra esse papo e ver, então. A primeira coisa que a gente sempre fala é... O iPhone, ele muda pouco, né? De um ano pro outro. Então, basicamente, o iPhone 14, o que que ele mudou? Primeiro que as principais diferenças do projeto em si, né? É o tamanho e o peso. Então, a gente tem esse aqui, ó. O iPhone 14 Pro pesando 206 gramas contra um 13 Pro que pesava 204 gramas. São duas gramas de diferença, eu, particularmente, quase não percebi. Mas quando a gente fala do tamanho maior, ele fica idêntico, tá? Então, do Pro Max, ele pesava 240 gramas e agora pesa 240 gramas. Então, quem fala assim, ai, nossa, mudou o tátua, a pegada. Não, não mudou absolutamente nada. Os dois devices são basicamente iguais, ou então esteticamente iguais. O que é a única coisa que muda são cores. Essa daqui é um roxo, que eu já mostrei lá no unboxing, que é um roxo novo. Mas vamos lá pro de fato que pode ser uma mudança ou não. Vamos passar aqui todos os pontinhos, ó. Então, basicamente, a principal mudança que esse telefone trouxe foi essa parte aqui de cima, que é a ilha dinâmica. E essa ilha dinâmica, ela veio pra substituir aquele famoso notch que o telefone tinha. O notch, pra que você não sabe, é como se fosse aquela testa, né? Ou então aquela área que você tinha no seu iPhone antigo, que não servia pra absolutamente nada. E a ilha dinâmica veio dar mais fluidez pro sistema e veio trazer algumas coisas de inovação. Então, aqui na ilha dinâmica, a gente tem agora o alerta de reconhecimento facial, ou notificações de áudio, notificações de alguns aplicativos. Até mesmo durante as eleições agora, tinha uns aplicativos que tinham ali, usava essa ilha dinâmica pra ficar atualizando os resultados dele. Mas, sendo sincero, no meu dia a dia, não mudou absolutamente nada. Não existe diferença, na minha opinião, da ilha dinâmica para o notch. Ambas soluções eram, na minha opinião, empregos elegantes e funcionais. Óbvio que essa ilha dinâmica, hoje em dia, traz, como ele diz no nome, mais fluidez e dinamismo pro seu software. É uma solução legalzinha. Mas não muda a vida e não justifica a troca do aparelho por causa disso. Se o notch incomoda, continua usando o notch. Ele não é uma boa justificativa pra você trocar seu aparelho. Então, se você tá com o iPhone 13 ou 13 Pro e tá incomodado ali com aquele notch, cara, deixa o notch aí que isso não justifica a troca do seu device, tá bom? Uma outra coisa que mudou bastante, ou pelo menos o que eles comentam, é o hardware 5G. O 5G veio agora presente nesse telefone. Ao mesmo tempo, ele trouxe um problema pros telefones comprados aqui nos Estados Unidos. Ele realmente, o 5G, dependendo do lugar, ele pega velocidades fantásticas. Em Brasília, São Paulo, eu recebi relatos que chegavam até 400 MB por segundo. Ao mesmo tempo, o consumo de bateria aumenta exponencialmente. Então, a bateria do seu telefone dura menos usando o 5G. Então, se você realmente não precisa de altíssima velocidade, não faz live streaming, ou, cara, utiliza vários pacotes de dados, né? Ou então, arquivos muito grandes, o 5G realmente é necessário pra você. Bota a mão na consciência e, olha, não precisa do 5G pra usar Instagram, TikTok, entre outras redes sociais? Talvez não. Então, o 5G, muitas vezes, ele pode ser um vilão da sua bateria. Então, é uma tecnologia legal, a gente precisa ter, assim, no nosso device. Mas, mais uma vez, eu não trocaria o meu iPhone 13 Pro por um 14 Pro, só por causa do 5G. E esse telefone trouxe pra mim uma coisa que pode ser controvérsia, que é o eSIM. Esses telefones comprados nos Estados Unidos, eles não têm a bandeja de chip. E isso vem se provando no dia a dia que é um malefício pro telefone. Ele não deixa tão prático. Diversas pessoas ainda estão com problema pra conectar, né? Ou fazer habilitação da sua linha nas operadoras no Brasil. Principalmente na Vivo e na TIM. Claro, tá funcionando muito bem, mas, mesmo assim, não conte com isso, tá? Então, toda vez que você for comprar seu telefone aqui nos Estados Unidos, cheque essa sua operadora, tá habilitando, ou vá até uma loja e já compre o QR Code com o eSIM pra fazer a habilitação dele aqui nos Estados Unidos de uma forma mais fácil. Câmeras. As câmeras do iPhone 14 Pro e do 14 Pro Max prometeram, assim, uma mudança completamente no uso ou na qualidade, porque a gente saiu de câmeras do iPhone 13 e 13 Pro, que eram de 12 megapixels, passamos pra câmeras ali do conjunto ótico, né? Essas três câmeras aqui, opa, essas câmeras aqui, pra câmeras com 48 megapixels. E, no final das contas, minha opinião, sincera, não mudou absolutamente nada. As câmeras, tanto com 12 megapixels, como eram antigamente, como agora, pra as de 48, 48 megapixels, a diferença é imperceptível, a não ser que você dê muito, 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 muito zoom. Ou use elas em ambiente de pouquíssima luminosidade. Por que eu falo de pouquíssima luminosidade? Que quando você tem uma meia-luz, ou então tá em lugares que tem as luzes lá do fundo, pra mim funciona quase igual. Então, de câmera, se você pega duas fotos assim, eu vou te dizer, cara, não sei se muda tanto do iPhone 13 pro 14 Pro. Então, eu vou pedir agora pro Alê colocar aqui embaixo umas fotos que eu tirei da minha árvore de Natal, da minha cozinha, à noite, com a luz semi-apagada e com totalmente apagada, pra vocês falarem. E daí vocês podem julgar vocês mesmos. Será que muda tanto a foto assim? Deixa aí nos comentários e não esquece. Mas, na minha opinião, a qualidade da foto não melhorou tanto que justifique a troca do aparelho. E ainda tem mais um detalhe. As câmeras estão funcionando muito mal em aplicativos de redes sociais, como TikTok e Instagram. Então, se você é um cara que gosta de usar, ou uma pessoa que gosta de usar muito esses telefones nas redes sociais, eu não recomendo a troca, tá? Eu tô sofrendo muito. Pode ver que eu diminuí até o número de postagens no meu Instagram, porque a câmera, ela parece que fica com um legzinho, legada. E, além disso, ela tem ainda um problema com aquele foco automático, ou macro automático. Tá muito ruim. Então, minha recomendação é, ainda mais se você usa muita câmera, não troque teu aparelho. Não ache, tá? Que esse sensor de 48 megapixels vai mudar a vida, porque não é assim. Por incrível que pareça, essa é uma das principais vantagens ou melhorias, tá? Desse iPhone. Seria a ilha dinâmica, o software, né? O iOS 16, que todo telefone tem, então você já recebeu o update. O fato dele ter 5G, o super e rápido chip de internet, e o conjunto novo com a câmera, a ilha dinâmica. Então, minha conclusão é, depois de quase um mês usando esse telefone, tem agora, sem um guia aqui pra me atrapalhar, eu falando mais freestyle, igual eu gosto de falar com vocês, eu não recomendo a troca, tá? Eu achei que algumas coisas que vieram nesse telefone, como a tela sempre ativa, vocês podem ver que tá aqui desabilitado, eu não tô usando, porque também consome mais bateria do que o habitual, né? O convencional. A tela, eu achei a tela com uma sensibilidade a risco maior do que do meu iPhone 13. Meu iPhone 13 tinha menos riscos eu utilizando, eu sou uma pessoa que não gosta de usar nem capinha, nem proteção de tela, então não tem, assim, por que eu mudar a minha forma de usar se eu já usava assim antigamente, e meu iPhone 13 tá mais, entre as suas, inteiro do que o meu iPhone 14, isso com quase um ano de uso. Esse é o iPhone 14 Pro, ele com um mês de uso. E agora, bora pra ver o meu 13 Pro, que tem mais ou menos uns, não vou dizer um ano, tá? Mas tem seis meses de uso, que eu cheguei a trocar o meu telefone uma vez, porque eu cheguei, tava andando de bicicleta e cair. E olha, essa é a qualidade do iPhone 13 Pro depois de seis meses de uso. É sério, dá até um pouco de tristeza falar isso, mas, esse dos últimos três, quatro, cinco lançamentos da Apple é o que eu mais fiquei chateado e não vi tantos avanços e tantas melhorias. Então, a minha recomendação pra vocês é, por essa geração, não troque seu iPhone 13 Pro pelo iPhone 14 Pro. Eu, de fato, não vi melhorias significativas ou que justificassem a troca. Eu, de fato, comprei esse telefone porque vocês sabem mais do que ninguém como eu gosto dos produtos da Apple, mas mesmo gostando bastante e podendo comprar, eu desaconselho essa compra. Então, é isso. Depois eu vou trazer a Ana, que é minha esposa, pra comentar com vocês o dia a dia do uso do iPhone dela, se ela gostou ou não dessa troca do iPhone 14 dela, do antigo iPhone 13 Pro para agora o 14. E deixa os likes, comentários e comente aí o que mais que vocês gostariam de ver nesse canal. Não esquece, dá o like, dá o joinha, compartilha, se inscreve e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho